Música Transforma esta sessão em comissão geral e concedo a palavra ao Floriano Martins de Saneto, presidente da Fundação Canfim de Seguridade Social. Aplausos Excelentíssimo, excelentíssimo senhor deputado Alguém de Línguez, nosso eterno senador, presidente do Congresso Nacional que foi, testemunho de lutas históricas travadas aqui nessa casa, nos mostrados, caríssimo amigo, deputado Anato Ferençal de São Paulo, nossos agradecimentos da participação sobre ele, saúde aqui na mesa também, domingos, a Federação dos Estados aqui no Distrito Federal, pelo amor que nós estamos vendo aqui, o nosso público-alvo, ou seja, nossos fiscais, ex-fiscais de prevenção, nós trabalhamos, trabalhando aqui agora, nós trabalhamos mais ainda com a questão da prevenção social, então aqui os senhores estão aqui hoje testemunhando uma dada história, uma comemoração de 60 anos, não é qualquer um, nós temos que ir ao observar, só dá de parabéns, por estar dirigindo aqui, nesse momento, somente de 60 anos. Quando nós olhamos ao lado, nós estamos na companhia de quem? São poucas as entidades que chegaram a se ser transitadas, representativas, fortes, fiel aos compromissos assumidos pelos mais antigos, pelos nossos fundadores. Aqui tem uma companhia da prevenção social, que vai, em breve, completar 90 anos, nós estamos na companhia do Ministério da Fazenda, que fez 200 anos, há dois anos atrás, a própria Resídua Federal tem 40 anos de existência, e por aí vai, nós vemos, então, na companhia de quem quer ficar, eu vou ser bastante breve, vou vendo aqui, nós temos várias pessoas, várias autoridades para falar, mas nós estamos aqui na Casa do Público, aqui é a Câmara dos Deputados, é a casa que representa o povo brasileiro, os projetos que estão aqui em tramitação, nós poderíamos aqui elencar vários projetos, projetos, em prioridade, mas até para fazer jus à história do Enfim, não nos vamos aqui defender, o presidente da sessão, ele estava lá no localizado, nem um projeto como um artigo, e aí peço licença ao Edson Rosário, vou deixar para ele falar mais dos nossos projetos dos servidores públicos, mas, provavelmente, amanhã, nós estaremos discutindo aqui uma medida provisória, que vai discutir o reajuste para os aposentados, e principalmente para os aposentados do Enfim, o que a FIP tem feito ao longo desses anos, o que a Fundação FIP tem feito nos últimos dez anos, é estudar profundamente o financiamento da Seguridade Social, e nós, provavelmente o presidente deve adiantar já os números, mas nós podemos dizer que o orçamento da Seguridade Social, ele é amplamente superabilitário, tem sido assim ao longo dos anos, foi assim um ano de 2009, um ano de crise econômica, e nós gostaríamos de amanhã, quando estivermos aqui amanhã, ou na quarta-feira, discutindo a medida provisória 475, que os nossos dados sirvam definitivamente para comprovar que é possível, sim, dar um aumento maior para os aposentados em pesquisa do Brasil. Muito obrigado, parabéns a todos os 60 anos, e vamos continuar juntos defendendo a Previdência Social Pública e uma Justiça Fiscal para todo o povo brasileiro.